Salve, irmãos e monstros. Eu vou ensinar aqui pra vocês como jogar com o cajado amaldiçoado, tá? Em dungeon solo, sozinho. Galera, pra você jogar com o cajado amaldiçoado, tá? O caveirão que a galera chama. Tu precisa de um capuz de assassino, tá? Ele vai recuperar todas as suas habilidades, 80% em 3 segundos, basicamente. Passiva de dano, vai precisar do casaco do espreitador, dano elétrico, dano em área, tá? Passiva de dano, sandália do erudito, vai recuperar a sua mana, tá? Passiva de dano, sopa do mexilhão que fora de combate, tu vai recuperar a mana em vida rápido, tá? Capa de tete forte, beleza? E também o seu caveirão, tá? Eu recomendo essa build aí, 4.2, 5.2, 6.1, 6.0, tu já dá pra... Essa build completamente tia 6.0, sem encantamento nenhum, excepcional, tu já consegue fazer uma dungeon tia 8 numa boa, tá? E o veneninho básico, veneno 4.1, 4.0, bolsa e cavalo blindado sempre na black, tá, galera? Lembrando aqui, o que pode ser o segundo ou o terceiro, tá? Eu vou estar experimentando o terceiro. A segunda habilidade, eu prefiro essa do raio, mas tu pode jogar essa daqui também, profanação, só que tia menos vida, tá? Ela dá um meio que... uma paralisação no personagem e dá dano também. Esse poder especial dele, passiva de dano, passiva de dano não, passiva de mana, tá, galera? Então, é basicamente isso aí, a build que vamos nessa. Ratinho aqui, ó. Paul matou, acabou. Paul matou, acabou. Bem rápido, né? Que a gente mata os mobs. Galera, vai ser o seguinte, tá? Eu não vou soltar agora os combos, porque... Não tem nenhum mob forte, né, cara? Aqui é só as caveirinhas, que por mais que elas não sejam fortes, elas tiram um bom dano no nosso, né? O combo vai ser basicamente esse aqui, tá, galera? Ó, você deu o hit básico, chamou os bichos que dão um ataque corpo a corpo, solta o Q, solta o W, tá? Solta o peito, solta o Q de novo e solta o E. Beleza? Esse é o combo. Q, W, R e o E. Beleza? Ó, Q, W... Ó, consegui até mais um mapinha aqui, ó. Q, W, R e depois o E. Q, W, R e depois o E. E depois disso tudo, galera, você solta o D, que é o capacete, tá? Pra restaurar todas as habilidades. E depois disso também se solta a sua bota antes ou depois de você instaurar as suas habilidades. Beleza? Muito bom, muito top essa build aí pra vocês fazerem rápido, tá? E caso vocês estejam morrendo, cara, bastante aí, vocês podem trocar pelo casaco de mercenário, tá, galera? Ou o casaco inferior, que também vai recuperar a sua vida rápido, tá? Eu não acho necessidade, cara, eu acho isso meio dubisíssimo, desculpa, tá? Tem que usar casaco de mercenário e tal. Mas, às vezes, você que tá assistindo o meu vídeo, você é um iniciante, ou você é um noob, né, cara? Que não ainda aprendeu a jogar, ainda está aprendendo. Então, realmente, talvez seja melhor vocês colocarem casaco de mercenário, beleza? Mas, eu já te adianto que não precisa, beleza? Não precisa usar casaco de mercenário. Eles estão perdendo tempo, porque vocês dão pra fazer essa energia mais rápida com esse casaco de choque, beleza? Aqui, ó. Olha só como que eu mato muito rápido ele, ó. Acabou. Acabou. Olha o boss também, ó. Muito rápido você faz a dungeon, né, cara? Muito rápido. Aqui você reseta as habilidades. Pronto. Acabou. Muito rápido. Vamos lá soltar mais uma vez o combo, né? Pra maximizar o aprendizado de vocês, beleza? Feito básico. Chamou os modos que são de ataque corpo a corpo. O W. O E. O Q de novo, tá? E se eles ainda continuarem em vivo, você solta o R, que é o peito, tá? Como eu ainda não tive o peito, eu não vou ativar o capacete, beleza? Olha, esses bichinhos aqui são muito chatinhos, né? Essas caveirinhas. Meu Deus do céu. Esse bichinho mais chatinho. Aqui eu ativei logo o peito, né, pra acelerar logo a coisa. Eu vi que os móveis iam andar mais lento e tal. Então, eu quero deixar esse vídeo muito grande, né? Ó, aqui eu não vou usar o especial do cajado, por quê? Porque eu acho que não tem necessidade de usar o seu especial só para um mob, cara. Chegamos aqui no primeiro boss, né? A gente conseguiu aqui um baú roxo. Muito bom. Muito bom mesmo. Lembrando, galera, que o Q seu, ele é de dano em área, galera. Beleza? Então, você precisa jogar no chão certinho para onde o monstro vai chegar. Ó, lucramos aqui, ó, 90K, com a sacola de práspera. Vamos ao próximo boss, o boss final, né? Ela está mostrando o combo e a build. Chegamos aqui no boss final, beleza? Aqui é bem rápido, tá? Bem rápido mesmo, ó. Eu taca o Q, taca o W, taca o E, beleza? E depois taca o Q de novo e taca o R. Só que como o meu R não está recuperado, não tem como tacar, né? Taquei o R agora, ó. Eita, fui stunado, hein? Ó, e quase me... quase me quebrou aqui, hein? Nossa! Mas mesmo assim, eu vou ganhar dele e não tem como ele ganhar de mim, né, cara? Não tem como. Bom, ganhamos dele. Simples, rápido. Fluclamos aqui, ó, 83K mais 18K, 100K, né? Fluclamos aqui quase 200K, beleza. Galera, essa é a buildzinha aí de Cajada Monsuaro, tá? Caveirão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá, galera? Isso que não... Esquecendo aí que tem sorteio semanal no Discord, link na descrição. E também tem também, galera, o Guia do Iniciante, uma playlist, beleza? Assiste aí os dois próximos vídeos de recomendação. Valeu. Fui.